A roleta grega é um jogo muito perigoso, não é para os fracos do coração. Uma dessas câmaras contém uma cápsula com sêmen de um cavalo velho. Senhores, podem começar. E aí, meu irmão, eu tenho que admitir, eu não achava que você tinha colhido. Para mim, você iria deixar tudo para os lacaios. Eu não perderia a ver você engolindo porra de cavalo nem pelo cacete. Vai lá, vai lá, vai lá. Isso, vai lá, vai lá. Eu vou nessa. Eu vou nessa. Vai lá, vai lá. Vai, mulher, você vai passar todo, tá? Você consegue, cara? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah! Ah, droga. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Bota duas cápsulas nessa porra. Pera aí, botar duas? É muito, meu camarada. Não vale a pena. A menos que ele esteja com medo. Pode botar duas cápsulas aí. Beleza, bota duas. Fale, bota duas. Vai. Vai. Amei, amei, amei. Fale, pare! Fale, pare! Fale, vá! Fale, vá, vá! Eu vou lá. Vamos lá. Isso é bom, cara. Calma nessa hora. Agora é a sua vez. Tenha coragem. Anda, Edgar. Pode ir. Vai lá. Aperta essa porra! Vai logo! Aperta! Vai, viado! Vencemos! Os Betas vencem. E aí, gostou do leitinho, Cabrita? É do leitinho, mané. É muito difícil, mas sabe o que dizem, filho? Antes vomitar do que digerir. É o que dizem. É, é. É.